Olá, meu amigo, minha amiga. O tema de hoje é cuidados com as crianças. Daremos dicas, orientações para proteger os seus filhos. Converse com seus filhos. É o melhor meio de prepará-los para uma vida adulta, sadia e produtiva. Sempre oriente as crianças para não aceitarem convites de estranhos, para passear em carros, entrar em casas, terrenos ou garagens. Mesmo que atraídas por promessas de doces, sorvetes e refrigerantes. Esse recurso é muito utilizado por pedófilos e sequestradores. Caso ocorra, oriente seu filho a pedir ajuda a um policial ou adulto conhecido. Oriente-os para irem e voltarem das aulas em grupo. O ideal é que vizinhos e parentes se revezem no acompanhamento dos pequenos. Tudo na vida tem sua hora. Nunca autorize seus filhos conduzirem carros ou motos. Além de causar perigo a eles próprios, poderão ferir outras pessoas. E você, pai, será responsabilizado criminalmente. Agora o recado é para você, criançada. O policial militar é sempre um amigo, pronto para te ajudar e proteger. Em caso de perigo, é só chamar. E não se esqueça. Do telefone. 1-9-0. Venha participar com a gente dessa luta. Polícia Militar. Você pode confiar. Polícia Militar. Polícia Militar. Legenda por Sônia Ruberti